Já não tem vela, vamos lá na vela, sempre a luz da vela, felizes abraçar. Ao solar o cinto, o cinto bem-vindo, fora o teu sentido, o cinto bem-vindo, o cinto bem-vindo, o cinto bem-vindo. Já não tem vela, o cinto bem-vindo, fora o mal do bem, guarda, pega, pega, se o alega cantar, a pessoa reivindica o esse nosso lar. Vem, vem, vem Natal, vem, vem, é Natal! Vamos cantar, vem, vem, é Natal, vem, vem, é Natal! Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vem, vamos até bem, nos vamos ver Maria, que Jesus também! Já que tem a noite, já chegou Natal, já tocou o cinto, vai, vai, cai, vai! Vem, 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 bate o cinto bem-vindo, o cinto bem-vindo, Amém. Amém. Amém.